Oi? Uma amelha destas pequeninas Cozou-lhe uma foto de uma flor E um romance todo feito em cores Foi se revelando e fez-se amor Carregou a foto pra comer E explicou o caso pra rainha E essa que era sávia foi dizendo Será que você tá piradinha? Esse girassol aí não vale nada É bonito, mas não passa de um papel Nunca vai lhe dar perfume, pola e filhos E o que nós precisamos é de mel E o que nós precisamos é de mel Embrulhou a foto em sua trouxinha E voou em busca de um cantinho Pra viver seus sonhos de verdade Sem rainhas pra encher seu saquinho E hoje existe um lugar na terra Onde há girassóis que tem as rinhas E abelhas que voam com pedralas Num mundo novo Cheio de girassóis E agora Bem- Gundos Cheio de vir